Mera, aqui quem fala é o Davi e hoje eu estou em um vídeo de bonecos do Dragon Ball Gente, pra mostrar pra vocês eu tenho um vídeo do Super Saiyan, o Gohan, o Madibu e o Freeza Esse daqui é o meu canal né, ó, Davi e seus bonecos é o nome do meu canal E aqui, tá, o meu primeiro vídeo tá escrito Brinquedos na Real Effect Kamehameha Ó, eu tô com 3 inscritos e 1 like Também tem... Pra fazer tipo umas coisinhas assim Mas esse vídeo que vai ser bem legal Aqui tá o meu vídeo do Super Saiyan Bom, eu tenho que focar primeiro Beleza Eita, não adianta que vai continuar Eu sei Ah, fica sem o meu cara E aí, com isso eu tô aqui ligado, dá pra avali Então, esse vídeo do Super Saiyan foi o primeiro boneco que eu ganhei do Dragon Ball Eu nem conhecia Dragon Ball naquela época Mas, eu quero te falar uma coisa Se o vídeo bater 15 visualizações e 15 likes Eu... Eu vou trazer um vídeo do meu boneco do Piccolo Do Kuririn, do meu Gohan Místico E do Android 17 e do Cell Porque até agora eu só tô com o Gohan, ele, ele e o Vegeta do Super Saiyan E se... E quando passar o Natal Enquanto passar o Natal Deixa eu... Enquanto passar o Natal Eu meio que vou... Pegar mais um boneco desse Vegeta E fazer um Vegeta super sajadinho Quer dizer, um Vegeta... Um Ad Vegeta Porque eu só preciso pintar as partes Isso aqui Eu preciso pintar esse abraço dele Que é de cor de pele Pintar o peito dele de azul Tudo aqui A maioria da parte azul E aqui eu tenho que tirar as manguinhas azuis Pra focar Então, esse é o meu boneco do Vegeta do Super Saiyan Agora eu vou pro Gohan Esse daqui foi a minha tia que me deu Ele é um boneco bem legal Porque ele tira a capa Esses bonecos aqui Você encontra no camelô Ou em outro... Ou na cidade Ou em qualquer lugar, né? Aqui Esse Gohan aqui Ele é bem... Ele é bem ilegal É o Gohan Super Saiyan 2 Aqui tem... A maioria tem o Saga Cell Porque lançaram mais personagens da Saga Cell Aí, foco Tá tudo bem Esse é o meu Gohan Super Saiyan 2 Tira a capa Não vou mostrar tirando a capa Mas quem sabe Bem vocês... Mas quem sabe eu mostro Umas fotos pra vocês E tal Dele... Dele sem capa Mas... Tá, então tá bom Cês tão ligado que eu tô deixando o meu favorito Esse é o Freezer Esse Freezer foi um dos personagens que eu mais gostei Eu vou ter ele... Golden Freezer Ele tem um erro aqui Umas coisas aqui Porque ele caiu em tinta Bom... Esses bonecos Todos eles têm 13 pontos de articulação Sem contar com o Freezer Que ele tem 14 Contando com o rabicó dele Com a rabiola Agora... Esse Majin Buu... Por que tu comprei ele? Ah, Davi! Mas o Majin Buu é pequeno Não, deu só a coleção do alavanquinha Por quê? O meu Gohan Mishko Ele é pequenininho E o Majin Buu é grande E eu comprei ele pra fazer Meio que uma batalha Então, se você tiver... Opa! Se você tiver o... O Majin Buu e o Gohan Mishko da... O Gohan Mishko... O Gohan Mishko da Shodo Você pode fazer umas coisas muito legais Então, galera Ó Se você quiser assistir esse vídeo Faz Brinquedos na Real Efect Kamehameha E se aparecer esse boneco aqui do Frizz E os outros lá no fundo Vai aparecer eu, tá bom? Então, galera Valeu Falou e tchau